O primeiro cumprimento foi na penitenciária estadual de Francisco Beltrão. Um homem procurou o local informando que havia um mandado de prisão contra ele e queria se entregar. Foi acionada uma equipe do 21º Batalhão que deu cumprimento ao mandado. O segundo foi durante a noite da quinta em um trabalho de patrulhamento dos policiais que abordaram um homem no bairro Pinheirão. Contra ele havia um mandado de prisão. O terceiro foi na madrugada desta sexta-feira, quando a equipe da Rotam avistou um carro estacionado com as portas abertas. Foi identificado um homem que contra ele havia um mandado de prisão por Santa Catarina. Nos três casos, os presos foram entregues na delegacia do município.